Eu vou fazer aqui uma avaliação da válvula de válvula para vocês perceberem como ele não ventilou absolutamente nada para a via aérea superior. Olha aqui, ó. Não é simplesmente colocar a válvula, ó. Não sai ar nenhum. Se eu tentar colocar o ombul aqui, ó, vou colocar o ombul nele, ó, para a gente fazer a avaliação da via aérea superior dele, ó, ó. Olha. Ó, não sobe, ó, ó. Segura aí a mãozinha, isso, ó lá, ó, ó, ó. Nada de ar lá para cima, ó, ó. O ar está só aqui, ó, ó. Só embaixo, ó. Só aqui embaixo o ar. Nada, absolutamente nada de ar lá para cima. Então, ele tem que ser trabalhado em cima e embaixo. E aqui, se vocês notarem, eu quase não estou gerando volume direto. Está mais, eu estou tentando mais soprar do que tudo, ó, ó. Isso, ó. Agora, eu vou só colocar a válvula para vocês perceberem como que a válvula vai expulsar. Pode pegar a verdinha. Ela não vai segurar, ó, ó, ó. Não pode nem deixá-la, ó. Parou de respirar, ó. Viram? Ela até empurrou aqui a válvula totalmente para fora. Então, se eu mostrar aqui de novo, ó, olha lá, ó. Olha lá o que acontece. Filma bem pertinho aqui, ó. Bem pertinho a válvula, ó. Olha o diafragma dela, ó. Ó. Então, isso é o trabalho que o TR3 tem que fazer. Porque agora a gente tem que recanular a via aérea superior dele para eu poder treinar com a válvula. Então, primeiro tem que ser feito todo o trabalho de via aérea superior. Ok. Ok.